Boa galera pessoal, a gente está de volta e vamos falar a respeito de um novo firmware do Nintendo Switch, é isso mesmo pessoal, depois de ter saído o firmware 9.0.0, agora a Nintendo distribui o novo firmware oficial 9.01. A Nintendo parece que quer brincar com os nossos nervos, enquanto a Teens e Killter acaba de lançar aí a versão corretiva do SXOS, lembrando pessoal que saiu a versão do SXOS 2.9, cujo qual não funcionava a superfície aí e vários games não estavam funcionando, inclusive os homebrews pessoal. Foi disponibilizada a versão 2.91 que corrigiu todos esses problemas, Super XCI que inclui atualizações DLCs voltaram a funcionar, os homebrews e outros aplicativos. Como todo mundo sabe, com essa atualização 9.0, ela veio com uma nova dinâmica e uma nova engine da LibNX pessoal, e com isso todos os homebrews aí tiveram que ter sido recompiliados novamente. A empresa acaba de lançar o firmware oficial 9.01, é uma atualização galera, obrigatória. Ela está disponível e acessível, apenas traz mais estabilidade, como sempre, mas também corrige um problema que pode exibir uma instrução para remover o Joy-Con durante a instalação inicial do Switch Lite, mas também alguns problemas de jogabilidade que podem resultar em erros. Quem faz a inicialização, a primeira inicialização do console, lembra muito bem que para você poder continuar, é necessário que você destaque os Joy-Cons. Eu não acredito que a Nintendo deu essa mancada e fez isso com o Switch Lite. Mas enfim, está aí a nova atualização 9.01 e a respeito aí os homebrews pessoal. Pela primeira vez, a Nintendo transmitiu aí um changelog um pouco mais completo. Melhorias gerais na estabilidade do sistema, para melhorar uma experiência de usuário, incluindo uma solução para a seguinte resolução de problema que pode causar erros durante os jogos. Foi corrigido também o problema que poderia exibir instruções para remover o Joy-Con durante a instalação inicial do Switch Lite. Bom, ok, vamos falar agora sobre o que interessa aí para a grande maioria. E claramente aí o Sirenzen e esse firmware pessoal 9.01 não bloqueia aí o Atmosphere. Ele diz que o Atmosphere 0.94 deve funcionar sem problema algum. O firmware 9.01 pessoal é apenas uma versão menor aí, uma pequena correção exatamente para quem vai fazer a inicialização do Nintendo Switch Lite. Mas como precaução pessoal, vale a pena esperar algum feedback. Mas os primeiros usuários aí que atualizaram não pareceram ter nenhum problema. O canal fez todos os testes no SXOS versão 2.91. Esse vídeo pessoal vai sair mais à noite e vocês vão ver que está tudo funcionando muito bem, inclusive até os temas pessoal. Os temas estão de volta na nova firmware 9.0. Nas últimas semanas melhorou muito em questão de homebrews para essa nova atualização. E agora com o SXOS versão 2.91, tudo volta a funcionar. Eu vou testar mais tarde a versão 9.01 com o SXOS 2.91 e eu trago aqui para vocês na sequência o vídeo, beleza? Então se você é novo por aí, se inscreve, ativa o sininho e quem puder também compartilha aí com os seus amigos para dar uma moral para o canal. E outra coisa pessoal, quem ainda não tem a licença do SXOS, eu recomendo que vocês acessem o site modswitch.com. Lá é um revendedor oficial da Team Executor. E vocês fazendo o pagamento, vocês irão receber a licença no e-mail em pouquíssimas horas. Eu vou deixar para vocês o link aí na descrição. Não deixa de seguir a gente também no Instagram, no Twitter e no Facebook. A gente está sempre postando coisas diferentes por lá, pessoal. Então deixa o like aí no vídeo para mais tarde a gente voltar com mais feedbacks da nova versão 9.01. Quem sabe aí mais à noite a gente não consegue fazer uma live aí ao vivo para os nossos inscritos. Para que a gente possa tirar a dúvida geral aí do pessoal. Quem não atualizou ainda, galera, eu recomendo que permaneçam aí na 8.1.0. Pelo menos mais essa semana. Vamos aguardar aí mais uma semana e eu vou trazendo aí aos poucos para vocês o que está acontecendo na cena do Nintendo Switch. Então não deixa de se inscrever e deixar o sininho ativado. Pessoal, vou ficando por aqui. Assim que eu tiver mais novidades, eu volto. E mais tarde tem o vídeo aí de testes do SXOS 2.91. Ele ia ser lançado agora na parte da manhã, mas como saiu aí o novo update, a gente vai adiar ele para o final do dia. Eu testei bastante aplicativos lá e tem novidades aí para vocês. Grande abraço. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.